Olá a você, seja bem-vindo a mais um vídeo do PVP Lab, eu me chamo Vitor Mantovani, também entendo por Paladino Giraia, e estou aqui, feliz em trazer para você mais um gameplay neste canal, vamos fazer Solo Shuffle, e bom, por hora, vamos dar, por favor, não prestem atenção nos nomes das minhas builds, eu tenho aqui uma que eu apelidei de meta da próxima terça, que em breve possivelmente vai ficar datado esse nome, mas queria trazer, oferecer a você este gameplay aqui, que pode ou não ser cansado, que consta no seguinte, Paladino vai receber severas mudanças, diversas, na verdade o meta como um todo deve ficar um pouco distinto, agora vai ficar melhor, vai ficar pior, vai ficar mais bonito, mais feio, não sabemos, só o futuro girar, entretanto posso já, ao longo das partidas eu vou contando um pouquinho do que está por detrás das escolhas, tá? Então, essa é uma build que não usa da Millie Wings, ou seja, o bagulho é doido, aqui nós vamos castar, você lembra como o Paladino, sabe? O Paladino tem uma habilidade chamada Flash of Light, essa eu já tinha até esquecido como é que ela era, também tem o tal do Holy Light, aí nós vamos usar, essa build usa esse negócio, tá ligado? Tal de casting e tal, o problema é que às vezes o aliado, ele tende a não ver muito onde nós estamos, isso é uma coisa muito comum no solo shuffle, né? Parece que todo mundo, todo mundo esquece, assim, tipo, onde iria o que fazer, bagulho doido, bora, ó, o aliado está um pouquinho prejudicado, vamos passar aqui um Big Hills para ele, uma notícia boa é que essa build aqui, ela permite a gente jogar dessa forma, onde concotou, estou curando o cara basicamente para lá de Paranaua, entre a divisa de Nárnia, com a Disney, olha lá, que bacana, veja só, ah, morreu, ok, leio um hands nele, roge aqui no outro, trinquetou, isso aqui seria ideal, ó, se saísse esse aqui, eu estou apertando a Vitor B, já vai, tá, não vai sair não, na dúvida, duvidemos, por que que não saiu? Não sei, eu spamei o botãozinho que se negou a sair, tá, beleza, eu vou ter outro defensivo para ele em instantes, precisa de mais alguns segundos, se ele aguentar as pontas ali, é nóis, ó, aguentou, próximo CD é isso, agora é isso, isso, vou tentar ter um globalzinho para girar para mim, o negócio, tentando dar um fake cast aqui, mas ninguém quica, então é só spamar cura mesmo, é um pouco estressante ainda, eu vou te dizer, é um pouco estressante, como os caras estão virando em mim, eu tenho ainda minha bolha, mas acho que não será necessário fazer uso ainda, vamos só avançar, dar suporte ao caçador, que ele ainda não está 100% fora de perigo, continuar ele spamando as curas, e foi, tudo certo, bem tranquilo, com nenhuma margem aqui para, para, para dar erro, né, mas uma coisa que, apesar do estresse que eventualmente é ocasionado, é, por hora, terça-feira vai estar menos estressante, eu imagino, assim, vão haver algumas mudanças que, é, vão entrar em virtude, por exemplo, ali, o trinket e tudo mais, é, bônus do trinket, nerfs ali no dano, no spike, no dano, no pico de dano ali e tal, né, isso tudo tende a ser benéfico, tende a ajudar a gente bastante, vou fazer uma mudança aqui, é, que eu estou utilizando um talento, é, exatamente, o barrier of faith, eu estava exatamente concordando comigo mesmo, tá, isso aqui é uma, tá, vamos embora, pois eu vejo, pois eu vejo, ok, vou deixar a bênção da proteção, porque eu vou levar mais um CC, isso aqui, espero que seja o suficiente para poder atrasar, travar o dano dos caras ali, de fato, acabou sendo, o meu amiguinho está, para, é, solo shuffle, senhoras e senhores, né, solo shuffle, o que que eu fiz nessa, eu só falo assim, mas, como foi esta partida para você, no seu ponto de vista, bom, eu estava ali buscando uma habilidade que não está na minha barra, né, enquanto, é, a porta abriu, a porta abriu, né, a porta da esperança, é o RNG sempre que vem lá, pois era para estar funcionando nessa bagaça aqui, porque não está, curioso, porque eu achei que a skill não estivesse nem na barra, porque eu eventualmente apertei, ela não estava simplesmente saindo, agora, tá, ok, eu não sei, eu sinto no, 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 em alguns momentos específicos de troca, principalmente quando, tipo, geral, aperta o botão, todo mundo aperta o botão para boostar, eu sinto que o meu game começa a ficar lento, ele dá uma lentificada ali, considerável, vou levar esse negócio aqui, tudo bem, tudo bom, estamos com a asa ativa, estamos na saída aqui, ó, botar um aura mastery e aproveitar dele, trinquetar isso daqui, para levar uma trap, né, pelo menos é DR, né, então, está tudo bem, essa habilidade aqui é maravilhosa, velho, eu acho que ela vai vir forte aí para o futuro, quando ela não for pujada por um dractyra ali, tá ligado, quando ela não for pujada por um dractyra é coisa boa demais, bom, vamos seguir aqui na cura, tentar travar aqui alguém deles, talvez eu consiga, vamos ver se eu paro, tá, eu vou só ficar de pé aqui por um pouco, dar um CC nesse camarada, curar o aliado aqui, me curar que eu também mereço um pouquinho de rio, virar para cá agora o beacon, vou fazer a mesma parada aqui, virei para mim dessa vez, eu não quero estar necessariamente colado com esses caras, entende, como tem uma provável trap adiante, eu botei já o meu sec aqui no aliado, tentando prever um pouco, o camarada aqui me quicou e o meu amigo desceu o darkness, graças a Deus, aqui o darkness que quase não foi, mas saiu, agora o cara esperou acabar a minha, será que vai sair ele do rolê? Vai morrer, morreu. Tudo bem, se eu fosse ele, eu estaria naquela posição, ele provavelmente não, provavelmente eu não estaria tão combativo, não tendo nenhum defensivo restante com o meu rio no CC, então isso é uma parada que, mas é pouquinho, é isso aí, é parte do jogo, é parte do game, vamos botar aqui os beacons nos aliados e tal, essa build, eu acho que ela, a partir de texto, como eu disse, não é só uma brincadeira com o nome e tal, é uma build que ela é mais hardcast, você pode tirar um valor, inclusive, se você fizer uso do precognition, precognition pode ser legal também, entretanto, ela é um pouco mais difícil de jogar, talvez assim, sabe? Na verdade, talvez não, porque ela realmente tem uma cura forte, mas você precisa mandar casting, né? Você precisa castar, e às vezes, tipo assim, pô, até vale você não ficar tentando dar muito fake cast, tentei interromper o cara aqui, não consegui, levei uma flechada na areia, tudo bem, vamos ver o que mais o caçador usa ali por hora, ele tá ali iniciando o burst, né, como é um BM, ele bate bem e tudo mais, só que eu acho que eu não preciso entrar em desespero ou bolear aqui por hora, por hora, tá aí, ó, só rotacionar mesmo as minhas curinhas, desce essa outra parada ali pro aliado, assim, quando, assim, quando for possível, vamos amiguinho, tá. Guerreirão pegou, tá num line absurdo, eu tô tentando passar aqui e pegar o range dele, ele segue me dando line, vou deixar um bop, é essa parte aqui dos CDs que você gasta, você fala assim, caramba, se ele estivesse andando só em linha reta ali, tá ligado, pegando uns ângulos que me favorecessem, a gente podia ter saído sem gastar nada, tá ligado, mas daí a gente acabou optando por gastar tudo, vou continuar aqui, mandando a cura, vou parar aqui o sem vergonha, vou dar um rap nele, só pra travá-lo de vez, talvez leve um kick, quase, tive margem, viu, abri margem para tal, o nosso monge, ele tem o toque do karma, ele pode, deveria usar agora, na minha opinião, porque agora eu tô na trap, ele não tá, usou agora, beleza, ok, é interpretar o aliado ali, velho, tem vezes que você fica tipo assim, pô, o ideal é que ele fizesse uso e nem sempre o cara vai apertar o botão e às vezes a gente fica meio chateado dessa ideia também, né, mas enfim, é só, é tentar avaliar o quanto do seu jogo tá sendo efetivamente afetado, né, pelo, pelo outro, né, pelo outro jogador, então, eventualmente, tomar as decisões mais individuais, do tipo, ó, vou avançar aqui pra matar, você DPS que tá assistindo esse vídeo, de repente, condiciona sempre, cara, é, melhora, de repente, na, na, na visão do teu, da tua interface de grupo e tudo mais, o, se o seu healer levou CC, se ele tiver no CC, não precisa pensar muito se, tipo, ó, será que eu vou apertar um wall agora? É, geralmente a resposta é sim, porque se você usa, e se você usar cedo, tão logo o seu aliado, o seu healer, por exemplo, leve no CC, se você usar cedo, ele não vai, ele vai perceber que você usou um defensivo e ele não vai trinquetar, entende? Agora, se você não tá usando defensivo ou deixa pro último instante, cara, vai ser frustrante talvez não só pra você, mas também pro aliado, pode, tende a ser uma experiência bem miserável, tá, vamos apertar isso daqui pra poder curar de longe, passar uma cura, o cara vai passar esse CC em mim de novo, daqui eu vou levar uma trap ainda, beleza, agora é a hora de rodar um defensivo, o cara tá com o blur ali ativo e o karma já foi, então, tudo bem, por hora que teu dano tá ali esfriando um pouco, então é só spamar minha cura do lado de cá, sem muitos exageros, essa que é a parte interessante do do gameplay de Solo Shuffle em específico, né, que ao mesmo tempo em que você não pode ser, às vezes o jogo demanda que você faça um overlap, ou seja, né, sobreponha um CD atrás do outro, na mesma hora que isso acontece, na mesma hora que isso acontece, ele beneficia se você soubesse econômico, então é igual aqui agora, né, tipo assim, a gente não entregou tanta coisa. o cara que falou de sei lá o que ele tá querendo dizer, o cara de surpresa aqui, o legal de Solo Shuffle é o drama, o que é o healer, o que que é isso aí, conta mais aí, falou fofoca pela metade, weeklink, ou, falou que o ponto fraco é o healer, aí, aí, beleza, então, né, vamos lá, eu sendo o outro healer que tá na condição de ler esse comentário, me divirto, todos temos risadas, tá, foi meu bop e o karma, essa play é boa? Não, talvez um dos piores overlaps possíveis nesta matchup, porque a gente não tira o valor do karma e o bop também, ele é, tipo, não é tão bem aproveitado, né, que, tipo, geralmente é um ou outro, mas tá bom, vamos botar aqui, ó, um dano pro nosso amigo, certo, agora pode azedar um pouco, vou sair disso daqui, spamando cura, beleza, beleza, massa, a cura do pala continua expressiva, sabe, ainda que tenhamos tido algumas mudanças, deixa eu só fazer aqui a boa, vai morrer, eu acho, hein, foi, beleza, tá aí uma partida que a gente conseguiu mandar um 5 barra 1, um lobby ainda misto, meu MMR, ele tá um tanto prejudicado, eu ando insistindo muito em spamar jogos e dane-se, sabe, então, eu não vou recomendar, assim, tipo, talvez tenha dois personagens, com um você loga só depois que você já estiver ali afiado e tudo mais, ou se você tiver condição, né, então eu tenho tido problemas com internet local aqui, e enfim, em breve teremos visita técnica, em breve teremos mudanças dentro do próprio jogo, então o meta eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais amistoso pra mim, eu acho legal, assim, esse meta explosivo e rápido, do tipo, ó, pô, isso tudo, né, que eu vou matar, né, matei, é, de one shots toda hora, ele é muito estressante pra quem tá curando, né, pro DPS deve ser uma maravilha, se você fala assim, cara, explodir assim, camarada, né, pro DPS deve ser mais divertido, agora pro Healer é comum você ficar meio, é, meio bolado, né, no pós-jogo, aqui então terminamos mais esta gravação por hora, gostam, mas antes de terminar, pô, deixa o like aí, se inscreve no canal, acompanha a gente lá na twitch.tv barra pvpleb de terça a domingo a partir das 18 horas e a gente se vê por aqui, me deixe saber o que que você gostaria de assistir mais aqui no nosso canal, que é vídeos diferentes, o que de diferente, mas que fosse próximo ainda, né, da minha realidade, que você gostaria de acompanhar por aqui, me conta, valeu, brigadão, fica bem, tchau, tchau.